Há cerca de 7 meses atrás eu fiz um vídeo porque eu estava usando os fones intra-auriculares da KZ. Eles são fones de audiófilos e eu estava usando eles para games e eu parei recentemente de usar. Muitas pessoas estão perguntando por que eu parei de usar, então o vídeo de hoje eu vou tentar ir direto ao tópico, direto ao ponto do porquê que eu não estou usando meus fones da KZ intra-auriculares, tá? E é óbvio que as pessoas iam me falar, mano, porque naquele meu vídeo eu vendi quase 5 mil fones da KZ, tá? É sério, aqueles links que eu coloquei são links de afiliado, tá? Não é um patrocínio, eu ganho umas moedinhas. Mano, eu vendi quase 5 mil fones, é inacreditável, tá? O vídeo está com quase 100 mil visualizações também, mas é óbvio que as pessoas iam falar, né? Muito feedback que eu recebi foi positivo, as pessoas adoraram o fone. Então vamos direto ao ponto sem enrolar, né? Por que você parou de usar esses fones? Eu voltei a jogar VR, né? Jogos de realidade virtual. E quando você vai jogar VR, tem um negócio que é a cinetose, que é você passar mal por jogar aquele jogo, certo? Às vezes o seu cérebro não entende aquele movimento e tudo mais. Por isso tem que jogar em pequenas doses. Eu fui jogar o Resident Evil, eu me empolguei, eu joguei 4 horas sem parar e isso me deu uma crise de cinetose terrível, cara. Só que eu, como eu tenho algumas questões de labirinto, a cinetose em mim, ela não é um negócio que me dá 1, 2, 3 horas. Eu fico 10 dias em crise, assim, é um negócio horroroso. E qual que é o negócio? Esses fonezinhos da KZ aqui, eu amo eles porque eles são levinhos, porque você coloca aqui, porque você deixa a cabeça livre, né? Mas, qual que é o ponto? Você tem que colocar ali dentro da sua orelha, né? Então você coloca assim, tá vendo? Tem até um movimento, tem que puxar a cabeça e colocar e tudo mais. O ponto é, qualquer coisinha, se eu colocar o fone um pouco mal, se ficar torto, ou se, mano, se ficar com a orelha suja, whatever. Qualquer coisa que eu tiver em uma orelha e não esteja na outra, né? Pode me causar tonturas. Porque imagina que eu tô aqui, coloquei esse fone, ele ficou meio mal encaixado, independente do motivo. Coloquei esse aqui, ele tá certinho. E aparece um inimigo na minha frente, tá ligado? Aparece um inimigo na minha frente. O áudio do inimigo, ele vai sair diferente dos meus dois ouvidos. Então, isso estava me causando tontura. Isso estava piorando o meu quadro de cinetose, tá? Então, eu precisei dar um break, eu voltei pro astro, tá? Resumidamente, é por isso que eu não estou usando eles por enquanto. Mas eu estou louco para voltar, porque eu acostumei muito a ter o rosto livre pra fazer os vídeos, a não amassar meu cabelo, a não amassar meu cocoruto aqui, minha moleirinha aqui tava amassadinha, né? Fica amassada do headset e tudo mais. Fora o calor, né, mano? Então, assim, ah, mas por que o headset não te dá essa tontura? Porque ele não vai dentro do nosso ouvido, né? Então, ele cobre a minha orelha, né? Ele cobre, ó. E aí, ele fica com o áudio 100% balanceado. Por mais que tenha alguma coisinha, é muito imperceptível. Então, o fato de usar o headset, ele alivia essa tontura. Eu não sinto essa tontura quando eu uso o headset, tá? Eu sou super fresco pra headset, pra fone de ouvido e tudo mais. Desde que eu comecei o meu canal e eu comprei um headset que ele pressionava muito a minha cabeça. Isso me deu alguns problemas de audição mesmo, né? Machucou o meu ouvido, aquele headset que eu tinha lá no começo do canal. Então, eu sempre procurei um headset que ele fizesse isso aqui, que o Astro faz. E o Astro faz muito bem. Então, ele ainda é o headset favorito. Ele é um produto muito mais caro, né? E as pessoas perguntam, por que você não usa o Astro A50? Por que você usa o A40? O A50, ele não tem fio. E pra não ter fio, não dá. Porque eu preciso do fio, né? Esse fiozinho aqui, porque ele vai numa mesa de som. Eu tenho dois computadores, ambos são conectados em uma mesa de som. E eu preciso disso aqui pra estar conectado à minha mesa de som. Então, é por isso que eu ainda uso o Astro A40 e não o A50, certo? Mas eu vou deixar o vídeo do meu review do KZ ali, porque não muda o que eu falei naquele review. Eu tô doido pra dar uma boa aliviada nessa cinetose aqui, pra eu voltar a conseguir usar o meu fonezinho intra-auricular. Eu prefiro bastante, eu acho bem mais confortável. Mas, na dúvida, voltei pro A40. E eu só tô falando isso de novo, porque muitas pessoas compraram, muitas pessoas ficaram muito felizes e ficaram preocupadas quando eu parei de usar o KZ. Mas, cara, vale muito a pena. Esse aqui é o ZS10 Pro. Ele é um pouquinho mais caro, mas é pouca coisa. E eu também comprei o EDX, que é aquele de R$50. Ótimos. Ambos são ótimos, tá bom? Então, fique tranquilo. Eu vou, como eu falei, deixar o review. E tudo que eu falei naquele review só se confirmou. Eu realmente gostei bastante desses fonezinhos. Estou morrendo de saudade de usar eles, principalmente nesse calor. Espero que tenhamos tirado essas dúvidas, tá? Ainda mais naquela época também. Fui acusado de ser patrocinado naquele vídeo, que não faria o menor sentido. Não é. É diferente, né? O link de afiliado, chat. É um link que você se cadastra em qualquer marketplace. E eles te dão um link que você ganha um comissionamentinho de vendas. É pequenininho esses comissionamentinhos. Mas eles colocam. Já o patrocínio, né? Seria uma marca pagando pra eu falar dela. E eu não recebi no caso da KZ. Depois daquele vídeo, a KZ entrou em contato comigo por e-mail pra me enviar alguns fones deles. E eu não aceitei, porque eu tava bem com esse aqui. Eu não queria fazer. Enfim, é só isso. Só pra esclarecer algumas coisas daquele vídeo e do porquê que eu não estou usando o KZ. Tá bom? Mas em breve eu volto a usar eles, porque eu tô com saudade. Beleza, manos? É isso. Foi bem rapidinho, direto ao ponto. Tentei ser rápido. Mas eu enrolo. Eu sou muito prolixo. É foda. Gente, obrigado. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Nossa, tô na ressaca do Rainbow ainda. É nóis. Beijo. Tchau. Fui.